O terceiro loquindal da Terra Santa, como os dois anteriores, diz respeito a todos. Árabes e judeus fiéis de diferentes religiões. O trabalho e as atividades diárias de todos são afetadas pelo novo fechamento total devido ao coronavírus. Esta é Jafa Street, o coração da Jerusalém Ocidental. As lojas e restaurantes não essenciais agora estão cheios de poeira, com pouquíssimas pessoas caminhando nas calçadas. Um panorama verdadeiramente incomum, que aqui só se vê no Shabat, o dia de descanso judaico. Um pouco mais adiante, no Parque da Independência, Ione se exercita sobre os raios do sol de janeiro. Sim, esse é o terceiro lockdown. Acho que o governo fez a escolha certa, mas ao mesmo tempo está arruinando os pequenos negócios. Está tudo muito difícil agora, porque todo tipo de trabalho parou. No final de março, todos devem ser vacinados em Israel. Espero até o feriado judaico do Purim. Geralmente no Purim, há festas nas ruas e espero que possamos voltar a nos abraçar, sem o distanciamento social. Entre os mercadores da cidade antiga nestes dias, só resiste quem vende comida ou artigos de primeira necessidade. Caminhando pelo sul, se chega ao A-Atarim, o antigo mercado de especiarias, onde os bairros cristãos e muçulmanos se misturam com uma identidade árabe comum. Aqui encontramos Isaac, imerso nos perfumes de sua loja. Não estamos acostumados com tudo isso, mas acho que nos ajuda a perceber como é a vida realmente. Nem todos os dias são bons, então acho que devemos encontrar uma forma de nos adaptarmos a essa situação. Devemos aprender com os erros cometidos. Acredito que o mundo todo esteja se tornando cada vez mais materialista, e nós nos esquecemos das nossas famílias, das pessoas mais fracas, que sofrem enquanto somos fortes, muito culpados em nossas atividades. Precisamos encontrar uma forma de não esquecer essas pessoas, e dar a elas parte do nosso tempo e recursos financeiros, porque todos estamos ligados uns aos outros. Eu sou muçulmano. Que papel minha fé desempenha durante a pandemia? Isso me ensina a ter paciência e a tirar lições deste tempo. A economia do bairro cristão está certamente entre as mais afetadas. Na área de Moristã, as dezenas de mesas, onde se podia comer kebabs e hummus ao ar livre, são apenas uma lembrança distante. Nas ruas estreitas de calçadas de pedra, uma longa fila de grandes portas de metal estão trancadas. Rami nos leva para sua loja de souvenir, que não reabre há um ano. Antes eu abria minha loja às sete da manhã e não conseguia fechar antes das sete da noite. Doze horas. Havia muitos grupos, muitas pessoas, americanos, europeus. Agora a cidade antiga está vazia. Mais de 80% dos seus habitantes trabalham graças aos turistas. Nas lojas, como guias turísticos nos hotéis. Na verdade, agora mais de 80% das pessoas estão em casa, sem trabalhar. Como vamos continuar? Não é fácil. Os santuários permanecem abertos, mesmo que a entrada seja permitida para um número limitado de pessoas. Poucos fiéis entram na Basílica do Santo Sepulcro, nunca antes tão vazia, em plena luz do dia. Do lado de fora, um pequeno trabalho de manutenção está em andamento. Mas além dos policiais de costume, que agora vigiam a praça vazia, encontramos apenas dois religiosos. Acesse o nosso site www.fix.com.br Acesse o nosso site www.fix.com.br Acesse o nosso site www.fix.com.br